A pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Supermercados mostra que o brasileiro está consumindo mais frutas, legumes e verduras. A importância da feirinha no faturamento dos supermercados saltou de 5% para 10% nos últimos anos. Terezinha compra carnes para a família uma vez por mês, mas as frutas a trazem ao mercado toda semana, sem falta. É necessário para a saúde da gente, tem que ter tudo isso. E lá em casa o pessoal consome bastante? Já sabe. Já a Daniele não fica sem verduras em casa? Todo final de semana, é para dar aquele temperinho gostosinho, sempre tem que ter. Tem que ter verdura? Tem que ter verdura. A cada 10 produtos que passam pelos caixas, um vem da feirinha. A venda de frutas, legumes e verduras cresceu 5% nos últimos 5 anos. O aumento também fez crescer a exigência dos consumidores. A pesquisa é da Associação Brasileira de Supermercados. Com isso vem a exigência do cliente que sempre quer consumir um produto fresquinho, com qualidade, é o que temos que oferecer. A explicação para essa mudança no padrão de consumo dos brasileiros pode estar diretamente ligada ao bolso, como explica este economista. Se dá mesmo por uma transferência de recursos de uma cesta alimentar, que ela era mais incrementada, com produtos mais caros, uma cesta de produtos agora mais baratos, que são as frutas e legumes. Além do bolso, o motivo pode ser ainda a preocupação com a saúde. Janaína está passando pelo processo de reeducação alimentar. Neste estilo de vida mais saudável, as frutas e verduras são protagonistas. Eu mudei um pouco os meus hábitos alimentares para conseguir emagrecer. O intestino funciona melhor, a pele fica melhor e a balança ajuda também. Obrigado. 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 Obrigado.